Acompanhando, olha, deixa eu falar agora com vocês do caso da Vanessa, as buscas pela vendedora que desapareceu depois de uma briga com o ex-marido já duram cinco dias, mesmo separados, os dois continuaram morando na mesma casa. Depois do desaparecimento da Vanessa, o principal suspeito chegou inclusive a ser preso. Passou a noite numa cadeia, preso, mas foi solto logo em seguida. Depois disso ele não foi mais visto. A família conta que o relacionamento do casal sempre foi conturbado e fez uma revelação, viu? Miguel, o ex-marido da Vanessa, seria pedófilo. A mulher inclusive teria encontrado ele com uma sobrinha de cinco anos. Põe na tela. Vanessa faz sucesso na internet. São mais de 11 mil seguidores nas redes sociais. As postagens são sempre assim, com muito bom humor. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Este outro vídeo foi o último que Vanessa postou antes de desaparecer. A publicação foi feita no dia 30 de julho. A bicha está tão seca, vocês viram? Está tão seca, mas 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 tão seca. Vanessa e Miguel ficaram casados por 14 anos e tiveram dois filhos. Um relacionamento de muitas brigas e ameaças. O funcionamento dos dois era de muitas brigas, ele era muito ciumento, ela quase nem saía de casa, quando saía era tempo pouco na minha casa, era o único lugar que ela vinha, se ela passasse alguns minutos ele já passava em frente à minha casa procurando por ela. Além das brigas, Vanessa descobriu que Miguel é pedófilo, pegou o marido em flagrante no quarto com a sobrinha dela, na época com 5 anos de idade. Com medo, a moça preferiu não denunciar. Ela disse que levantou, ele não estava na cama, quando chegou no quarto com a minha sobrinha, estava, sei que tem até minha sobrinha de prova hoje, acordou, ele estava pegando na minha sobrinha. Genilva conta ainda que há um ano, Vanessa decidiu se separar do marido. Os dois continuaram morando na mesma casa, em Porangatu, no interior de Goiás. Uma semana antes de desaparecer, Vanessa contou para a irmã que Miguel ia se mudar para outro imóvel. Tinha finalmente concordado em deixar a mulher em paz. Genilva achou a atitude do ex-cunhado um pouco estranha. Ela tinha pedido para ele sair uma semana antes e ele tinha concordado, só que ele estava muito bonzinho. Ele falou, não, eu vou sair sim, eu aceito. E ele nunca tinha aceitado sair da casa. E ela falou para mim, Genilva, ele aceitou, ele disse que vai sair. Eu falei, Vanessa, está estranho. As irmãs se falavam praticamente todos os dias. Genilva começou a desconfiar que havia algo de errado quando Vanessa parou de responder as mensagens. O telefone dela ficava só na caixa postal. Ela nunca deixava o celular dela desligado, porque aí eu já passei no domingo ligar e não dava nada, né? Nem mensagem, nem ligação. Aí eu achei mais estranho. Foi aonde, na segunda, eu resolvi comparecer na casa dela, né? Para saber o que estava acontecendo com o marido. Só que quando eu cheguei, a vizinhança já estava toda na porta, cobrando dele, né? Que ele tinha que dar conta dela, que ele tinha matado ela. Eu não sabia o que ele fez com ela, porque à noite, na quinta, na quinta, né? Minha quinta-feira, escutaram ela gritando, na quinta-feira à noite, tipo, entre meia-noite e uma hora, ela pedindo socorro. Sem notícias da irmã, Genilva procurou a polícia. Os agentes foram até a casa da Vanessa. Foi quando Genilva ficou frente a frente com o ex-cunhado. Quando eu cheguei com a polícia, assim, ele já estava no sofá, sentado, e com a cara de quem estava, assim, já passando mal, sabe? De medo, sei lá, ele até me pediu água. Na verdade, não vou mentir para você, eu nem dei água para ele, porque ele disse assim, eu acho que eu estou passando mal, estou, né? Pediu água, muito amarelo, e a polícia já perguntando. Então, assim, enfiou ela, né? O que você fez com ela? Ele só falava isso, que ela fugiu. Na casa, os policiais encontraram uma arma de fogo e munição. Miguel não tem posse de arma e foi preso. Passou uma noite numa cela, mas no dia seguinte pagou fiança e foi solto. Depois disso, saiu de Porangatu e não foi mais visto. Com o avanço do caso, a polícia quer agora prender Miguel novamente, só que desta vez pelo desaparecimento da ex-mulher. No carro dele, peritos encontraram marcas de sangue e fios de cabelo. Exames vão confirmar se o material é ou não da Vanessa. Buscas foram feitas na fazenda de Miguel, mas nada foi encontrado. Genilva cobra uma resposta. Quer saber o que aconteceu com a irmã mais nova?